Sejam bem-vindos ao canal Horta em Vaso do Ricardo Como plantar para colher sementes de coentro Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Horta em Vaso do Ricardo Quero agradecer aos novos inscritos do canal que estão participando, estão gostando, estão comentando bastante Muito obrigado, hoje eu vou mostrar como vocês conseguirem sementes de coentro Pode acreditar, isso aqui é um pé de coentro A altura que ele está, já está com 1,20m ou 1,30m de altura Já está cheio de semente Eu vou mostrar como você conseguir bastante semente de coentro para você plantar de maneira orgânica aí na sua casa E é bem simples você ter um pé desse tamanho e produzir bastante sementes É só aguardar que eu vou mostrar o passo a passo hoje Se você plantar o coentro muito perto do outro Aqui tem vários As folhas nascem menores E ele não passa de uns 20cm de altura Está vendo, ele foi plantado junto com esse grandão E aqui ele pode até produzir algumas sementes, mas são pequenininhas A melhor maneira de você plantar eles é fazer assim O normal de você plantar coentro na sua jardineira é você fazer duas fileiras Duas fileiras e planta os coentros Aí para você produzir, para você usar as folhas Para produzir semente é diferente Aqui na jardineira em vez de você fazer várias fileiras assim plantando e semeando bastante Você pega duas sementes e põe aqui e mais duas sementes Uns 10cm para cá É pouco Mas ele vai ficar uma planta bem grandona Aqui você põe, pode pôr até umas 3, 4 sementes Bem afastada Está vendo que eu coloquei 4 pontos diferentes Aí já pode cobrir Você vem e rega com o regador aqui A vantagem da planta estar bem separada das outras Que ela vai desenvolver muito mais E vai ficar bem alta, bem grandona Com as folhas enormes Acabou de plantar os coentros Ele dá uma regadinha por cima Para ele poder germinar A planta na lua cheia ou crescente Ele germina bem mais rápido Ele germina cerca de uns 30 a 40% mais rápido nessas luas Quando se planta o coentro mais afastado das outras plantas A diferença do talo Ele fica bem grosso Deixa eu arrancar um aqui que é plantado junto com os outros O comparativo Tem nada a ver uma planta com a outra Então o que faz? A planta cresce e fica enorme As folhas dão maior Está vendo? Fica bem maior as folhas Não se compara Depois de um tempo ela vai crescendo Crescendo e ficando assim Vão ficando bem maior Depois de cerca de Uns 30 dias Está vendo essa daqui? É uma planta de coentro Pode acreditar Está crescendo 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 Já viu um coentro desse tamanho? Cheio de semente de coentro Se você planta amontoada Ele não dá tanto igual aqui Ele tem umas florzinhas E não é pouca semente não É bastante Aqui elas estão verdes ainda Logo ela fica sequinha E já serve para plantar Imagina um estoque desse Só para poder plantar semente São muitas E essa planta aqui Deve estar com 1,30 Ou 1,40 De tamanho Sempre adubando ela Com mojo de minhoca E esterco de boi Para que se desenvolva bem mais Se você gostou Da dica de hoje Do canal De como plantar coentro Para colher sementes em casa Dê aquele gostei Compartilhe na rede social E valeu pessoal Até o próximo vídeo Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Todas as minhas redes sociais Tem Instagram Tem o Facebook Tem o grupo do Facebook Tem o grupo do Facebook Tem muita gente Querendo participar Está bombando o grupo do Facebook Tem o WhatsApp Tem o Twitter E várias redes sociais Para participar aí pessoal Valeu Até o próximo vídeo pessoal Então vocês entenderam O que é Para você colher folha do coentro Você pode fazer fileira E plantar Para poder colher os coentros Para colher semente Você tem que plantar Mais afastado Cerca de 10 centímetros Um do outro Para ele que possa Crescer bem forte E produzir muita semente Você viu que apenas Uma planta Deu tanta semente de coentro Então dessa forma É uma maneira certa Para você colher sementes Vai plantar junto Porque não vai chegar Desse tamanho Um vai competir Nutriente com o outro E não vai deixar Ela ficar desse tamanho E também Se vocês quiserem Utilizar essa semente Ainda verde Para fazer um tempero Daqui uma Uma ou duas semanas Eu vou mostrar Nos próximos vídeos Como fazer um tempero Caseiro Usando semente de coentro Vou aproveitar aqui E retirar uns tomatinhos Já está bem madurinho Olha que bonito Aqui eles estão Aqui já vai Para a salada De hoje Do domingo Oh maravilha Tem Os tomatinhos Para colher em casa Olha Ixi Não cabe mais Olha Que beleza Chega a cair Caiu ali Junto com os peixinhos Olha que colheita Bonita Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Obrigado.